Você é minha mulher, é o meu desejo mais cobiçado, minha princesa linda, eu tenho, sim, você em minha vida, E quando eu te conheci, tudo me envolveu de uma forma tão mágica, tão louca, eu fiquei bobo, apaixonado, cheio de amor pra te dar carinho, pra derramar sobre você, eu sei do que você gosta, Porque meu bem, você não me deixa dormir, você não me faz esquecer, você me faz querer ir ao seu encontro, e te encher de prazer, te deixar louca, porque eu sei, de tudo que você gosta, imagina só, tudo que podemos fazer juntinhos, Você me ensina, os caminhos que te dão prazer, eu quero você, te encostar na parede, puxar teu cabelo, e de quebra ainda sussurrar no seu ouvido, perguntando, você quer? Se você quiser, me diz, como eu digo tudo isso, como eu faço, porque minha dona, minha linda, minha vida, eu tô te vendo aqui, te imaginando ao meu lado, Você não sai da minha cabeça, então vem correndo, porque eu não posso te beijar de longe, não, se eu te contar tudo o que eu quero, você vai ficar louca, e talvez eu até isso eu espero, Mas tomar um café, tirar fotos idiotas, assistir a um filme, fazer uma caminhada, achou que eu ia falar uma baita de uma sacanagem, não é? Mas por que não acordar pra ver do sol ao seu lado, viajar contigo, viver e emocionar, claro, Eu tenho interesse muito mais por você, do que apenas te tirar a roupa, te tirar do sério, te deixar louca, te quero de verdade, meu bem, não só porque você é a minha tentação, minha falta de juízo, Mas eu sou um eterno apaixonado por você e te quero, hum, você me dá água na boca, é sério, Porque o amor que floresceu, nasceu entre nós dois, é muito mais do que um abraço, um sorriso, seu sorriso que por sinal ele é lindo, Mas eu piro mesmo, mas eu piro mesmo, é nas olhadas que você me dá, aquelas mensagens danadas, que você me manda, como que eu posso dizer de uma forma educada que te quero, Sem roupa, sem roupa, sem nada na minha cama, e eu te espero, minha tentação, poxa vida, me dá, dá pra mim, prazer, o que você quiser, Me prende em teu corpo com tuas pernas, minha tentação, meu corpo desobedece, porque eu chego tremer de vontade, de, sei lá, te amar, Pois assim, meu bem, como num filme, pra maiores de dezoito anos, eu quero você, me mordendo, me beijando, tanto faz, brigando, conversando, tanto faz, de bom humor ou mau humor, tanto faz, Mas te quero, mas te quero, quero você, aqui e agora, pois é, talvez essa seja a maior indireta que eu possa te deixar, e espero que essa indireta te atinja de cheio, meu bebê, essa vontade que eu dou de você, é sério, seu corpo nu, É o melhor lugar, é o melhor lugar, para eu escrever, toda poesia, que sai de minha boca em você, apenas, diga, que tá afim, e aí, que tal nós dois, tô te querendo, você minha princesa, Você tem aquele jeitinho, bom, de deixar minha vida mais leve, mais feliz, quem sabe, colorida, atrevida, gostosa, Aquele jeitinho seu, aquele jeitinho seu, que me deixa com riso solto, de me fazer perder o controle, o juízo, de deixar uma bagunça boa, no meu paraíso, Aquele jeitinho de fazer tudo, de me completar, me apaixonar, de me fazer feliz, pois é, vamos ver, meu bem, tudo que podemos ser, Pois minha moça, você minha flor, suave, delicada e cheia de encantos, uma flor, uma rosa, suave sim, e eu, quero te despetalar, toda, que tal, diz que sim, Deixa meu bem, deixa meu bem, eu tirar pétala por pétala, e fazer amor, como se fosse nossa primeira vez, mas com a experiência de um homem apaixonado, Que sabe o que faz, que sabe o que faz, que te pega de jeito de lado, por cima ou embaixo, tanto faz, como você quiser, ser minha mulher, apenas diz que sim, Porque eu posso até te provocar, te beijar, te beijar, te morder os lábios, o biquinho de teu seio, hum, imagina, só arrepiar, fiquei com água na boca, Meu Deus do céu, meu Deus do céu, você, te quero louca, porque louca eu fico e apaixonado, por fazer tudo direitinho, com muito carinho, te provocar, bastante, porque eu me garanto, como teu homem, mas eu quero muito mais, meu bem, Porque você é minha tentação, minha falta de juízo, meu bem maior, hum, eu tenho que parar de pensar em tudo isso, porque pensar é bom, mas amar e ser amado, é muito melhor, Imagina só, nós dois juntos, sem roupa, eu com a minha voz rouca, dizendo no teu ouvido, tudo que quero fazer com você, te chamar de minha bebê, hum, te colocar pra mamar, bebê, tem que mamar, é, Pensou sacanagem, né, safada, gostosa, minha linda, como eu quero você, sabia, com a que te dá aquele puxão de cabelo, porque você é minha, minha vida, meu tudo, Por que não ser, ser teu homem pra sempre, deixar de ser um vagabundo na vida, ser, hum, puto na cama, por você e pra você, porque eu te amo, eu amo você muito mais do que você pensa, Muito mais do que você imagina, faço tudo por você, minha menina, colabora, vai, diz que sim, hum, fiquei com água na boca de novo, Porque me passou tanta coisa louca na cabeça, hum, é sério, como é que eu posso desvendar teus mistérios, minha mulher, delicada, feminina, safada, minha, caramba, como eu te amo e te quero, Meu anjo, minha vida, meu tudo, minha, tudo, minha, toda minha, te amo, muito. Amém.